11, vem cá, chega aqui, chega aqui de novo, bora conversar aqui, que o pessoal tá tudo falando que eu vou ser avó, que a gente vai ser avós, viu? Aí eu tô querendo saber que história é essa, oi, chamei você pra conversar de novo, ó, tô aqui, eu tô falando, não fique fingindo que não é você não, não fique fingindo não, que o negócio aqui é sério, todo mundo falando que a gente vai ser avó, né? Agora eu ia perguntar a você, você tá sabendo desse negócio de pensão alimentícia, porque vocês são assim, vocês não fazem um filho só não, é, pois é, é 8, é 10, é 12, e aí, como é que fica? Como é que vai ficar a pensão? Ou você dá a pensão dos seus filhos, ou você compra a sua ração, pra você e pras suas irmãs, e aí? Como é que vai fazer? Tem que pensar, pois é, todo mundo aqui, vai ser avó, vai ser avó, mas cês sabem, né? Vocês é só 12 pra lá, né? E aí, como é que vai ficar? Olha aí, o pessoal tudo falando que as irmãs, suas irmãs, tá tudo aqui, pra ver a cunhada aqui, pra poder ver a cunhada passar, olha aí, ó. Pois é, vocês tão tudo, ó, tudo de complô. Olha aí, ó, a mãe conversando, ele vem aí, vem deitar aí, a situação. É, fingindo que não é com ele, falando sério com ele aí, ó. É assim, ó, sua mãe conversando sério, filho? Sua mãe falando sério, rapaz? É, você é um rapaz sério, um rapaz direito, né? Que eu tô... Não, não veio tapear sua mãe, não. É, não adianta não tapear sua mãe, né? Que eu já falei com vocês, cês não sabem fazer um filho só, não. Então, você pense bem, hein, pois é, pense bem aí, antes de você ficar aí paquerando, viu? As cachorras dos outros, viu? Ou você compra ração, pitico, e aí? Como é que vai fazer? Os piticos aí, que tiver cheio de filhos aí pra criar. Pois é, você pense bem, né? O recado tá dado, viu? Tá dado, entendeu? Não adianta se esconder, não. Pois é, ó, ó a cara dele. Ó a cara dele. A mãe fala sério, a mãe tá falando sério, viu? Pois é. Aí, ó. A mamãe tá de olho, viu? A mamãe tá de olho na minha criança, viu? Tá de olho e alcei, cês vigi aí, viu? Nada de ficar cantando cachorra de ninguém, viu? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti